Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de prescrição de enfermagem, também conhecido como implementação da assistência de enfermagem. Lembrando que é a quarta etapa do processo de enfermagem e realizada exclusivamente pelo enfermeiro. Mas a execução pode ser tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem. Segue o vídeo que o vídeo está muito show. Lembrando, gente, o nosso curso, enfim, saiu. O curso de interpretação de eletrocardiograma para enfermeiro. Um curso de enfermeiro para enfermeiro. O curso ficou show, gente. Ficou tão top que eu acho que eu vou fazer esse curso de novo. Brincadeira. Mas o curso ficou bem bacana. Mais informações, desce aqui nas descrições. Tem todas as informações para o curso. Te espero lá, hein? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva e siga a gente lá no Instagram. Então é isso, pessoal. Prescrição de enfermagem, tá? Estou aqui com um livrinho, tá? Da Tanuri Pinheiro. Esse livro aqui é o livro de segunda edição. Eu já tenho terceira edição também, só que a minha outra edição é e-book. Então fica no telefone. Super recomendo. É um livro bem bacana que eu tenho usado na disciplina de sistematização da assistência de enfermagem. Bom, como eu falei no início do vídeo, né? A sistematização da assistência de enfermagem, ela compreende diversas ações da enfermagem. Uma delas é o processo de enfermagem. Existem protocolos, POPs, fluxogramas, dentre outros, tá? Mas o vídeo de hoje é só sobre prescrição. Prescrição, vamos pensar pelo lado médico, tá? O médico faz uma prescrição de medicamento, porque ele prescreve medicamento. E a enfermagem? Como a enfermagem é a parte do cuidar, então é a enfermagem que faz prescrição de cuidados, tá bom? Aqui nesse livro ele mostra alguns passos para que você faça a prescrição de enfermagem. Lembrando que você pode tanto desenvolver a partir do seu conhecimento uma prescrição de enfermagem, como existem alguns livros, né? Que é o NIC, que vai te ajudar nessas intervenções também, beleza? Bom, aqui uma coisa que eu acho bem legal é que para você montar uma prescrição, a primeira coisa que você precisa colocar é um verbo no infinitivo, porque é um verbo de ação. Alguma coisa que você quer que seja realizado, tá? Pela equipe de enfermagem. Então, além disso, o que é que precisa contemplar? Ou seja, você inicia com o verbo e depois você tem o quê? O que fazer? Você vai fazer o quê? Tá? Como fazer? Quando fazer? Onde fazer? Com que frequência fazer? Por quanto tempo fazer? E quando fazer? Parece, tipo, muito estranho, meio chato, mas não é. É legal. Quando eu começar a fazer aqui na prática, aqui para vocês verem, vocês vão analisar que é legal. Vai ficar muito seguro para o técnico de enfermagem. Por exemplo, eu vou até ler um exemplo que tem aqui, que eu acho, assim, fundamental. Por exemplo, olha só o que ele coloca aqui. Aspirar vias aéreas de 3 em 3 horas. Olha o tanto que essa informação ficou ruim. O verbo aspirar, né? Está no infinitivo. Vias aéreas de 3 em 3 horas. Mas o que mais tem de informação, além de aspirar vias aéreas de 3 em 3 horas? Então, olha só. O que seria uma prescrição completa? Do jeito que as autoras colocaram aqui neste livro. Aspirar secreção do... Da onde você vai aspirar? Do tubo orotraqueal. É o que está aqui. E se não tivesse tubo orotraqueal, então o que você poderia aspirar? A narina, né? Ou você pode falar nozofaringe, ou a orofaringe depois que é a boca. Então, lembrando daquela ordem que a gente tem do menos contaminado para o mais contaminado, a gente tem o tubo, o nariz e a boca, tá? Então, se esse paciente é um paciente que está em terapia intensiva, é um paciente que está entubado, que tem a necessidade de fazer uma prescrição de aspiração, Primeira coisa que você precisa colocar o quê? O verbo aspirar. Aspirar o quê? Secreção. Secreção de onde? Do tubo orotraqueal, vírgula, da nozofaringe e da orofaringe. Nesta ordem. Coloque entre parênteses. Por quê? Porque o técnico de enfermagem, ou que seja o enfermeiro, quem é que for fazer esta prática, esta aspiração, ela tenha conhecimento que precisa seguir aquela ordem. Talvez ela não teve uma oportunidade de aprender isso durante a sua faculdade, o seu curso técnico, que a aspiração segue uma ordem. Então, deixa aqui. Por isso que a prescrição de enfermagem bem feita, ela vai trazer segurança para quem está executando o cuidado. Por isso que para o técnico de enfermagem, isso vai ser extremamente importante e muito seguro para o paciente. Além disso, ele coloca aqui uma informação importante. Quando fazer essa aspiração? Lembra que lá em cima a gente colocou, a gente leu aqui que eles colocaram de 3 em 3 horas? Mas será que a cada 3 horas vai ter secreção suficiente? Ou será que a cada 3 horas não vai ter muita secreção? Enfim, será que 3 horas não é um tempo muito rígido? A gente pode ser flexível, porque o paciente tem uma série de variáveis. Então, olha só. Quando perceber roncos e creptações na ausculta pulmonar. Ou seja, você só vai fazer aspiração se a gente perceber que esse paciente realmente tem necessidade. Então, não precisa fazer rigorosamente a cada 3 horas. Pode ser a cada 2, pode ser a cada 3. Não. A gente vai fazer de acordo com a necessidade do paciente. Lembrando que a aspiração incomoda muito o paciente. Então, se a gente faz uma aspiração no paciente a cada 3 horas, a cada 3 horas você mexe com o paciente, ele fica agitado. Isso não seria legal. Faça quantas vezes forem necessárias. Então, além do tempo que você vai aspirar, ou seja, sempre que for necessário. Uma outra coisa que é interessante é como é que isso vai ser feito. Por exemplo, o paciente que está em um tubo orotraqueal, se você desconectar o tubo, automaticamente ele vai agitar e o ventilador mecânico vai agitar. Então, o que ele pede aqui? É hiperoxigenar o paciente. Você tem que ofertar uma oferta maior de oxigênio. E se o paciente está com a FO2 lá no ventilador mecânico, sei lá, de 40, 50, 60, coloca em 100, deixa ali um tempinho para fazer essa hiperoxigenação. E logo após essa hiperoxigenação, a gente vai fazer a aspiração. Lembrando que quando você desconectar e for fazer essa aspiração, se for uma aspiração aberta, que tem diferença, essa aspiração não pode durar mais do que 10 segundos. Então, você vai fazer e vai conectar. Professor, mas com 10 segundos eu não vou conseguir aspirar? Não tem problema. Só que 10 segundos, para quem está em ventilação mecânica, está com tubo orotraqueal, isso é muito tempo. Então, o que eu te recomendo? Eu recomendo que você faça 10, volte a conexão do ventilador, o circuito do ventilador para o tubo do paciente, espera um pouquinho, um minuto, dois, depois você vai fazer isso. Vai demorar muito tempo? Vai mesmo. Qual é a pressa que você tem? Se você quer manter uma qualidade no seu procedimento para o paciente. Cadê aqui? Anotar aspecto e quantidade estimada de cada aspiração. Ou seja, o que você fez, você precisa fazer uma anotação, descrever característica. Qual a característica que estava essa secreção? Era uma secreção que estava mais ressecada, quase formando uma rolha? Era uma secreção amarelada, esverdeada? Qual é a cor? Qual é o característico? Qual é a abundância de secreção que você aspirou? Anote. Isso é muito importante. O que mais que ele coloca aqui? Atentar para a queda de saturação. Vai ser óbvio. Se você desconectar e vai fazer essa aspiração, mesmo que você fez uma hiperoxigenação, esse paciente com muita certeza vai ter um rebaixamento de saturação. Então ele vai ter uma hipóxia com muita certeza. Por isso que não pode demorar mais do que 10 segundos, para evitar essas oscilações de saturação do paciente. Atentar para a queda de saturação, a gente já falou aqui. Enfim, e aqui a gente coloca que quem vai fazer essa aspiração é o enfermeiro. Olha só, no vídeo de ontem, de quinta-feira, eu falei das atribuições do enfermeiro. E eu já também falei, essa semana, das atribuições do técnico de enfermagem. E o paciente grave, muito grave, quem faz a assistência dele direto é o enfermeiro. Então, uma aspiração, conforme o nosso código de ética, seria o enfermeiro para fazer. Então, por isso que a própria autora do livro coloca que tudo isso vai ser executado pelo enfermeiro. Beleza? Bom, eu vou pegar mais um outro aqui. Eu vou pegar um aqui e depois eu vou dar exemplos próprios. Vou ler um do livro e depois eu vou mudar esse exemplo do livro por alguns exemplos e conhecimentos meus. Só para vocês entenderem que não é para vocês ficarem presos a livro. Vocês têm que estar presos ao raciocínio clínico de vocês. Ele fala aqui, monitorar a saturação. Então, vamos imaginar que você tem um paciente que tem problema respiratório e está em ventilação mecânica. Vamos pegar aqui o gancho, dando continuidade. Monitorar a saturação de oxigênio. Gente, ficou muito errado essa prescrição. Monitorar, verbo no infinitivo. Saturação de oxigênio. Mas com que frequência? Se esse valor estiver abaixo, vai fazer o quê? Vou comunicar a quem? O que vai ser feito? Entende que ela está vaga? É só para monitorar, não é para fazer mais nada. Então, vamos lá. Monitorar a saturação de oxigênio com o oxímetro de pulso. Por quê? Existem outras formas de fazer a mensuração sem ser pelo oxímetro de pulso, tem o oxímetro de orelha. Então, você precisa especificar qual é a forma que você quer que seja feita a mensuração da oximetria do paciente. Então, monitorar a saturação de oxigênio com o oxímetro de pulso. E o que você quer com essas informações? Olha, colocou aqui. Anotar os valores reais, os valores que vocês estão vendo lá no monitor, de 1 em 1 hora. Ou seja, então aqui é para olhar, monitorizar, você vai ficar olhando, monitorando lá. A cada 1 hora, você vai e anota os valores no monitor. Se os valores abaixo de 90%, comunicar ao enfermeiro, para ver qual vai ser a conduta para restabelecer essa situação. Então, vamos pegar agora exemplos meus. Eu não quero que você mensure a saturação desse paciente. Eu quero uma coisa mais fidedigna. Eu quero uma coisa a mais. O que você pode pensar também? Tem duas situações. Eu vou fazer a primeira. O que você pode monitorar? Monitorar capnografia em forma de onda. Aonde? No tubo orotraqueal. É um dispositivo que a gente coloca lá e ele vai ter uma mensuração em tempo real. Então, você pode deixar a saturação e pode acrescentar também a capnografia em forma de onda. Mas o que eu faço com essa informação de capnografia? Quem vai fazer essa monitorização? Pode deixar o técnico de enfermagem. Então, vamos lá. Monitorar. Monitorar. A saturação você pode deixar ali em cima. E embaixo você vai colocar assim. Monitorar capnografia em forma de onda em tubo orotraqueal. Agora, qual é a frequência que você quer que seja anotada? Você pode colocar de 1 em 1 hora. Anotar os valores reais. E comunicar ao enfermeiro se o valor for abaixo de 35 ou acima de 45. Você pode fazer isso também. Outra coisa que você pode fazer para mensurar essa parte gasométrica seria a gasometria. Se esse paciente tem uma PAI, uma pressão arterial invasiva, porque ele tem uma pressão arterial média conectada a ela, você pode fazer a correta lá. E ainda fica mais fácil, porque não tem que furar o paciente toda hora. Então, como é que você poderia fazer no caso da gasometria? Olha, verbinho, tá? Verificar, né? Verificar a gasometria ou colher a gasometria. Entenda. Se você coloca verificar, como é que você verifica? Você tem que colher a gasometria. Você tem que coletar o sangue, levar para a máquina, para que ele seja processado. Então, a pressão tem que ser clara, ela não pode ser óbvia. Não, todo mundo entende que se eu quero verificar a gasometria, alguém tem que colher. Não, não é isso que você quer. Você quer colher. Então, vamos lá. Colher sangue arterial. Não é sangue arterial, porque tem sangue venoso. Colher sangue arterial. De onde? Pode ser da artéria ou pode ser do circuito. Tudo bem, porque esse paciente pode ter uma PAI. Então, você vai mudar de acordo com o que o paciente tem. Se ele tem um circuito, circuito. Se o paciente não tem circuito, vai na artéria radial ou femoral e por aí vai. Vai dar sua expertise, tá? Então, vamos lá. Colher sangue arterial em... Vamos dar um exemplo aqui. PAI, tá? E anotar os valores... E anotar os valores da gasometria. Ou anexar aquele papelzinho, né? Vamos colocar anexar? Melhor. Então, vamos lá. Colher sangue arterial em PAI, vírgula. Anexar recibo, né? Tipo, como se fosse um comprovantezinho que sai do aparelho lá. Vou colocar exame. Resultado. Anexar o resultado no prontuário do paciente e comunicar... Quem você vai comunicar? Se é só o enfermeiro que mexe, então... A gente tá falando de enfermeiro pra enfermeiro nesse momento. Então, você que é enfermeiro, você pode comunicar com o médico. Se esse paciente tem uma acidose aspiratória metabólica... Uma alcalose aspiratória metabólica... Ou se esse paciente só tem um distúrbio... Se tá compensado, se tá descompensado... Se vai ter que fazer ajuste no ventilador mecânico... E isso não é nenhum problema pra você, né? Fazer ajuste no ventilador mecânico. Tá? Bom... Com qual frequência fazer isso? Você pode deixar de 1 em 1 hora... De 30 em 30 minutos... Depende da complexidade e da gravidade que esse paciente está. Tá bom? Por quem? Pelo enfermeiro. Ponto final. O técnico de enfermagem não pode colher gasometria... Porque essa é a competência nossa. Tá bom? Nem o fisioterapeuta pode colher a gasometria. A gasometria é coletada pelo enfermeiro. Exclusivamente. Ok? Então... Viu o exemplo que eu consegui dar pra vocês? Então pra gente mensurar a parte gasométrica do paciente... Eu posso fazer só saturação... Eu posso fazer capnografia... Eu posso fazer saturação e capnografia... Eu posso usar a gasometria, que ela é mais fidedigna... E qual que é a diferença de saturação e gasometria? A saturação é um dado indireto. Ela sofre influência com o meio... Temperatura... Extremidade do paciente... Sudorese... A gasometria é um dado real... Um dado direto. Ela não sofre influência. Você coleta o sangue arterial... Coloca no aparelho... Para dados arteriais... E pronto. Por que eu dei ênfase em artério? Porque existe gasometria venosa... E configuração para gasometria venosa. Então a gente não pode confundir... E tem que fazer a gasometria certa. Tá bom? Vamos ler mais um aqui? Depois eu vou fazer pra vocês na prática. Esse aqui é legal. Primeiro eu leio errado. Medir e anotar o volume urinário de uma hora. Tá, mas medir, anotar... E o resto. Então o que ela colocou aqui? Medir e anotar o volume urinário... E aspecto da urina de uma hora. Mas o que mais? Opa, tem mais coisas. Comunicar ao enfermeiro... Se o valor for inferior a 50 ml por hora... Ou acima de 200 ml por hora. Quem está abaixo de 50 ml por hora... A gente pensa em uma insuficiência renal aguda. Quem está a 200 ml por hora... Eu também posso pensar em uma insuficiência renal aguda. Porque na insuficiência renal aguda... Tem duas... Tem três fases... E uma dessas fases é oligúria... Outra fase é diurética, tá? Então... Isso tudo é importante pra gente entender... Se aquele paciente que está lá em terapia intensiva... Se ele já está apresentando... Ou pode estar apresentando... Uma insuficiência devido ao quadro clínico... Devido ao antibiótico... Ou drogas... Que ele está fazendo uso, tá? Então é importante colocar isso aqui. E a presença de colúria, piúria, hematúria... Então tudo que possa colorir a urina... Porque pode representar alguma coisa... Uma infecção, sangramento... Bílina, urina, né? Que é a colúria... Então tudo isso é importante fazer a anotação, tá? Bom... Eu não fiz nenhum vídeo prático agora... Mas eu vou fazer agora um próximo vídeo... Mostrando pra vocês na tela... O quadro que a gente estava fazendo às sextas-feiras, tá? E lá eu vou fazer passo a passo pra vocês... Do... É... Da prescrição de enfermagem. Beleza, pessoal? Bom... Espero que eu tenha ajudado vocês aí... E não esqueça... O nosso curso de interpretação de eletrocardiograma pra enfermeiro... Vai aqui nas descrições... Aqui tem um link... Nesse link você vai pro site... E lá você vai ter todas as informações, tá? Te espero lá... Pra você ser enfermeiro diferenciado.